Olá galera, tudo bem? Se você está, vejo um Ziajira vazio, Gabimaru, Hell's Paradise, Jigoro, Jigokuraku, é isso? Gil Matos, produção ML Studio, eita pessoal, essa sugestão pra mim, estão muito curiosos pra ver, né? Espero que vocês gostem, Gil Matos, cara, eu gosto muito, de verdade, ela canta muito, né? O flow dela é brabo demais, então bora ver, porque eu não conheço a história, né? Já ouvi falar em Hell's Paradise, mas não conheço nada, né? É isso, deixa eu esquecer, por favor, link do vídeo já na descrição, preparo e conheço, beleza? 1, 2, 3, e... Vem! Vem, trabalha com o Más, produção ML Studio, Vieto Andando, RS, da Oricardus, Gabimaru, Eita pessoal, Cresci com destino, te me torna um assassino, Me acostumei a ser sempre frio Uma lenda, um ninja vazio Olha esse Gab, irmão Foi por ela que eu decidi largar a vila Viver em paz com a mulher que eu amava Esse era o sonho, mas o chefe não entendia A última missão era uma emboscada O que é? Patrician! Caraca, que instrumento incrível. Caraca. Caraca, que instrumento incrível. Caraca, que instrumento incrível. Caraca, que instrumento incrível. Caraca, que instrumento incrível. Caraca uéコ, caraca. Caraca, que instrumento incrível. Camo tragua. Caraca! Caraca! Massa! Que da hora! Caraca, tá massa, hein? Que da hora, hein? Que somzão, hein? Pessoal, que som é isso, hein, velho? Na moral ficou muito bravo. O flow da Isshio Maris, cara, com... Assim, velho, ficou muito legal, num grave desse, né? O instrumental muito bom, cara. Produção incrível, edição muito, muito boa também. Pessoal, que som absurdo, cara, de verdade, gostei muito, muito mesmo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem, que tenham gostado. Na verdade, muito obrigado a ter assistido até aqui. Líquido de originais, que eu só vou lá para a Isshio Maris. Ficou muito bom, né? E até a próxima. Tchau!